Senhor Presidente, membros da mesa, vereadores, público presente, especial Associação Jacarenses Diabéticos, Maristela Prílipes, Valmir, você não precisa ficar irritado com os vereadores que ficam indo para São José nos eventos lá, que agora são todos vereadores metropolitanos, entendeu? Agora é todo mundo vereador metropolitano. E aí, tem que fazer a saudação, reconhecer o trabalho dos deputados. Mas eu faço uma crítica, como oposição, a oposição não está aqui para inviabilizar nenhum projeto de governo. A oposição está aqui para questionar projetos de poder. Então, assim, o que acontece é que as pessoas exaltam tanto o deputado que pede, que pede, que pede, que pede. Se fosse assim, não precisa de deputado. A gente coloca o mendigo lá na Assembleia e está valendo. Porque aí, sim, a gente sabe pedir melhor do que tal. As pessoas não reconhecem o executivo estadual, não reconhecem o executivo que, através do seu corpo técnico, estuda e viabiliza as coisas. A região metropolitana do Vale do Paraíba, isso era a coisa mais óbvia, tecnicamente, tinha que existir de maneira administrativa. A região mais próspera, industrializada do Estado de São Paulo, mais dias ou menos dias, seria uma região metropolitana, por causa da conubração natural dos municípios da região. Então, assim, eu fico um pouco receoso com essa, sabe, essa apologia do deputado que pede, do vereador que pede. E em Jacareí, aí em Jacareí tem autoridade executiva. É o executivo que faz, o executivo que tem poder, e aí o vereador que solicita algumas coisas. Se é apoio, é atendido. Se é oposição, fica na geladeira, né? Então, esse que é o grande problema. Você sabe muito bem dessa três anos como oposição, é difícil. Eu quero fazer uma saudação especial e um convite, Alimentação Saudável, uma palestra promovida pela Associação Jacarens e Diabéticos, dia 23 de novembro, às 18h, aqui na Câmara Municipal de Jacareí, Praça dos Três Poderes, e os organizadores dizem que os interessados em participar, por favor, ligar na nossa associação e deixar o nome com a Maristela, telefone 3023 7625. Então, todos convidados, e aí, para avaliar a sua alimentação, conhecendo os nutrientes e entendendo a pirâmide alimentar. Bom, vamos começar o Ovo da Pata, nosso projeto de alfabetização em casa. Alfabetize seu filho em casa. Adaptação para crianças do Beto Paulo Freire. E é uma homenagem à professora Maria da Lepra, que sempre fez a advertência. Estamos jogando os cérebros fora. Então, a gente viu vários conjuntos de sílabas. O Ovo da Pata. E aí, está faltando, para completar, essa sequência do Ovo da Pata, a sílaba do Vá, Vê, Ví, Vô, Vô. A Gestalt diz que o ser humano, ele tem a necessidade de completar. Então, tudo aquilo que ele começa, ele precisa completar. Se você faz uma comunicação e você não completa essa comunicação, você angustia a pessoa que está ouvindo. Então, para o estudante, você não pode angustiá-lo. Então, se a gente já tinha apresentado o Ovo da Pata, a sílaba Vê, aí depois a gente foi para outras letras, vamos concluir esse ciclo. Vá, Ví, Ví, Vô, Vú. Dessas sílabas, você tem uma palavra conhecida da criança emocionalmente, o Vô. Avó. Outra palavra desse conjunto, vi, do verbo ver, eu vi o Vô na sala, eu vi o Avó na cozinha, eu vi o Vô no quintal, eu vi a Vó na calçada conversando com a vizinha. É outra palavra do verbo ir, né? Vá. Então, o Vô quer que eu vá na padaria, a Vó quer que eu vá na quitanda. Então, são palavras que as crianças vão construindo e palavras formadas por apenas uma sílaba. Então, a importância desse conjunto de sílabas é a riqueza das palavras que são geradas com o próprio conjunto. O Vô Vô, masculino, então a letra O, a importância da letra O. A Vovó, feminino, a importância da letra A. Sempre usando essa questão do lego, né? Repetir a própria sílaba, Vá, Vá, Vé, Vé, Ví, Vô, Vô, Vú, Vú, Zela. Essa foi a rainha aí da Copa. E também mostrou aí a força, a energia do povo sul-africano. Um povo que tem grandes desafios, mas realizou um evento e se impôs numa identidade com a Vô Vú, Zela. E isso é muito importante, você perceber a energia de um povo predisposto a vencer. Ivo viu a uva. Olha, curso de pedagogia tem um monte de papagaio. Que repete, isso não pode, aquilo não pode, quer inventar a roda de novo, uma série de coisas. E o quanto essa frase, ela é criticada no curso de pedagogia. Diz que ela não tem sentido, não tem nada. Mas, vamos perceber a estrutura dessa frase. Ivo é um sujeito, viu é um verbo, a uva é o objeto. Essa é uma estrutura padrão. Uma frase simples da língua portuguesa. Quando você está fixando, a fixação vem pela repetição. Então, qual é o problema de você repetir esse conjunto de sílabas? Ivo, viu, a uva. Então, o curso de pedagogia fica criticando esse expediente. Mas, por quê? Você quer deixar a frase mais interessante? Você quer acrescentar mais coisas? Vamos lá. Ivo viu a uva fazendo o quê? Aí você já cria um período composto. Ivo viu a uva... Uva, tocando o vuvuzela, trabalhar com a imaginação da criança. Permitir à criança usar a sua imaginação. Então, a uva, ela deixa de ser o objeto, né? Ela continua sendo objeto da primeira frase e sendo sujeito da segunda frase. Então, você já começa a trabalhar com a criança todas essas possibilidades. que, na fala, ela tem domínio. A gente tem que lembrar que ela está adquirindo um domínio da escrita. Ivo viu a uva torcendo para a Ponte Preta, né? Que eu saiba, é só o Valmir que torce para a Ponte Preta. Mas, assim, a uva pode estar ajudando na torcida, né, Valmir? Ivo viu a uva fazendo o quê? Pedindo uma batata? A ideia, assim, é trabalhar a fantasia, mas para a criança entender o mecanismo da frase. E isso, e as crianças se divertem com esse tipo, com esse jogo de palavras. E você, com esse jogo de palavras, está preparando a criança para uma outra coisa mais lúdica e essencial, que é a poesia. Vamos lá? Ivo viu a uva. Que sentido tem essa frase? É um recurso poético. É uma aliteração. As pessoas só vão entender o que é a aliteração, no ensino médico, quando tem aula de literatura. Mas o professor, que fez a faculdade de pedagogia, pode oferecer a aliteração para a criança, claro, sem dizer o que é a aliteração. Mas a criança se apropriar disso. Vamos lá? Fala-se tanto de vários gêneros textuais, de valorização estética, inventa um monte de coisa. Par lendas daqui, não sei, não estou dizendo que não seja importante. Mas, descartar o Ivo viu a uva é falta de conhecimento literário. Ivo viu a uva é um exercício. Vamos lá ver? Ou vai esperar o ensino médio para ler Cruz e Souza com a criança, com o jovem? Vozes veladas, veludosas, vozes volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Isso que é a aliteração, é a repetição do mesmo som. Então, no ensino médio, você pode usar a aliteração. Agora, no primeiro ano do ensino fundamental, você não pode fazer isso. Então, é falta de desconhecimento. O que é a aliteração? É a repetição do mesmo som. Outro exemplo, Cecília Meirelles, jogo de bola. A bela bola rola. A bela bola do Raul. Bola amarela, dar a bela. A do Raul, azul. Rola amarela e pula azul. A bola é mole, é mole e rola. A bola pula. É bela e pula. É bela, rola e pula. É mole, amarela, azul. A de Raul é de Arabela. E a de Arabela é de Raul. Estou só articulando, só. Então, sim, não há sentido nenhum em rejeitar o e o Ivo viu a uva. O Ivo viu a uva. Isso mostra, concluindo? Isso mostra o quanto as pessoas passam pela graduação, pela graduação de pedagogia e saem despreparadas. e isso condena toda a formação e energia das crianças que vão contribuir com a sociedade. E nós somos frutos das nossas narrativas. Se a pedagogia forma pessoas com narrativas deficitárias, isso será transferido para as nossas crianças. Muito obrigado. Até a próxima semana. Obrigado.